Amigos, nessas meditações falamos sobre visão. Analisamos vários casos em como a visão da realidade altera completamente a forma como vemos a Deus, como vivemos, como tratamos as pessoas ao nosso redor, como sonhamos com o futuro e, principalmente, como tomamos decisões que afetam a nossa vida agora na eternidade. Vimos também que Deus está constantemente nos convidando a calibrar a visão para que ela esteja de acordo com a realidade e, assim, possamos viver uma vida real e com propósito. Hoje, eu quero ser breve e direto ao ponto. Como vimos com vários exemplos que usamos aqui, Deus não te obriga a decidir. Ele apenas te convida e te deixa escolher. Mas parece que grande parte dos seres humanos não assumem essa responsabilidade. Muitas pessoas, ao serem perguntadas sobre decisões importantes, dão as tradicionais respostas. Quando Deus quiser, quem sabe um dia ou se Deus quiser. Já ouviu essas respostas? Amigo, Deus sabe e Ele quer e deixa muito claro o que Ele sabe e o que Ele quer. Que a sua vida seja real e com propósito. Que a sua visão seja clara e profunda. E que você assuma a sua responsabilidade e faça a sua parte em decidir se quer continuar a viver uma ilusão ou se está na hora de decidir começar a viver a realidade. Amigo, nunca mais use frases como essas. Se Deus quiser, decida o seu presente e o seu futuro e assuma a responsabilidade e a liberdade que Deus te deu. Deus quer, falta você querer. A minha oração é que você viva em plenitude a vida que Deus sonhou para você, desde antes mesmo do seu nascimento, e a viva em abundância, começando agora até a eternidade. Até mais.